Aplaseada, todo mundo vem com nós, aplaseada Deixa o bagulho morrer não, por favor, mano Vem todo mundo pra ficar de verdade Vem, vem, oh, 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 oh E aí, família, tampa o alto, todo mundo Passa energia pra nós, aí Vem, 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 oh, 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 oh A minha canela tá cinza porque eu não passei Modejo, o que que vocês querem ver? Só que antes eu era gorducho e comi até trinta lanche O que que vocês querem ver? Só que agora eu tô magrinho, vou falando que eu sou lento Até porque que eu tô magrinho, não como mais lanche É só tiro no seu peito, mas é porrada, meu mano, vou fazendo free Claro que isso é legal, até porque você é o cavate Claro que cê não rima na moral, mas cê fica suave E mano não é sujeito homem A batalha só passa de cinquenta mil porque ele batalhou com o Johnny Mano, esse é a fita verdade Cê sabe que por você todo mundo viu Se fosse só você encontra um desconhecido não passava de dez mil Mas esses cara é invejoso então, manda se fuder Manda se fuder Eu ganhei do Johnny, então vou ter que explicar pra você Nossa, ele batalhou com o Johnny, teve hype Mano, eu tomo muito inteiro Mas falando em vitória entre ele Quem ganhou foi eu ou você? Aê! Vila, você fica quietinho na verdade, mano Porque não tem talento na porta Você quer falar da minha batalha do Johnny Aquela que eu ganhei, tá no dez em alta Mano, calma que ainda vai ter conversa Você falou que é gordinho e eu magrinho Eu sou tipo tio magro e faço minhas leis Eu te verso sozinho A diferença, meu mano Sabe que eu vou rimando nesse improvisado Quem ganhou foi eu e você Nenhum dos dois votaram Foi o jurado Trouxa! Essa é a puta, isso é a verdade Cê sabe que eu vou te bater Pode puxar a vibe Cê sabe que é rima boa E eu vou te treter Mano, sabe por que? Aqui, você que peleja Quem ganhou não foi jurado Você ganha com inveja Se cê não trampa direito Né mano, você é escroto Jurado tava pra julgar E você tá julgando a rima dos outros Não tô julgando não Sem maldade, meu mano Eu não tô louco Eu não ganhei com inveja O Johnny inveja Mas ele não inveja Esse invejoso Puxa! Essa é a vida, meu mano Sem maldade, sensei Pode vir ao beat Agradecer a vitória Com a honra e o Jay Mas tá ligado Que o bagulhado do mano Você vai sair fodido É, ele inveja o invejoso Ele não inveja você Porque você é desconhecido Aê, se você fosse conhecido E tivesse um trampo na rua Mano, que tivesse a sinceridade Talvez ele podia te vejar E falar que o Jay Vai ser em verdade Eu sou desconhecido Mas cê sabe No improvisado Eu gosto de vir E vir te matando O famoso no anonimato Mano, essa é a vida, meu mano Sabe o que eu faço? Não tem hype Até porque Eu mato com voz e com rima Meu mano, preciso de like Não precisa de like, mano Porque cavate aqui de troia Você vai entender, mano Que agora você vai ver a troia Falou assim de anonimato Mas mano, você não é um sujeito homem Eu também vim do anonimato Do Espírito Santo E ainda batido Johnny Barulho aí, rapaziada Aí, quem acha que o Giggs foi superior Barulho e mão pra cima Cavate Giggs Cavate Demorou 1 a 0 Giggs Diamante Verso CH Ei, ei, ei Aê família, só levanta a mão com nós Só levanta a mão Só levanta a mão Só levanta a mão Pra cada casa, tal ligado A SP minha segunda casa Vem Boa noite família Vem Já dá pra começar Vem Vou o psychologically E vai ter jou Vem para a SP Você vai apanhar Tu CH de CG Porque eu estou na aldeia Hoje, agora Sou seu problema já se santa Já dá pra começar Na moral você não consome, seu amigo ganhou o primeiro round Falando do Johnny, eu quero ver agora Por isso aqui eu esparro, quero ver prota no AS Chega lá e canta de galo Ele falou do Johnny pra caralho, cê sabe meu mano, então não se assemelhe Ele falou só do Johnny, eu vou bater na sua cara, vai ficar pra dentro igual dele Ei, cê não vai nem entender, mano cê sabe, cê vai se render Calma, você tenta fazer rima comigo, mas não vai se surpreender Ele falou que é meu problema, sabe que ele não desacredita Mano o problema é só matemática, cê acha que se posta alguma fita Não é nada, vai parada, vai levada, vai embora Sua alma levada para o chão, por isso não tem uma rima sonora Eu não tenho rima sonora, eu te mando embora Minha cara vai ficar pra dentro, é hip hop, é de dentro pra fora Você pode parar nas paredas, na moral, você paga pau Pode ser de dentro pra fora, pois hip hop é sentimental De dentro pra fora que é sentimental, sabe que mano, se você vai embora De dentro pra fora é sentimental, e de fora pra baixo da minha sola Cara, aqui mano, você não vai entender nada do que eu já falo Por isso que sinceramente mano, você com certeza já vai pelo ralo Eu vou ficar na sola, então respeita o pai Aqui é famoso brasileiro, tu pica, mas o cacai Dá licença, pra que cê fala, na moral se acostuma Fala do hype dos outros, de primeira você leva a sua Todo dia eu falei do seu hype, tá ligado meu mano, tudo bem Na verdade mano, eu não falei lá do seu hype Eu não tenho e você também não tem Mas só que eu vou te explicar uma coisa que eu falo pra tu Eu nunca vou ter hype, você não vem não Muito menos surfando o Dudu Eu perdi pro Dudu, porque eu me emocionei Chegando em casa, cê sabe que eu treinei Minha mente criou raça, foi mais longe do que eu ando Eu ganhei sabedoria e calma e me tornei um monge Ele ganhou sabedoria, mas cê não tornou um monge Com certeza nem meu mano, já que você não vai longe Só que você cala a boca meu mano, com certeza dá rima, eu vou abusar Ele ganhou muita sabedoria, é uma pena que cê não sabe usar Terceiro! 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 Será que foi todo mundo? Quem que é terceiro grita aí? Sangue! 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 Então fechou Aê rapaziada, levanta a mão Diego, aê! Na moral, aê! Na moral De pergui, pega a fita, sei lá o grito Geraldo e o feijão fazendo o grito Isso é batalha da aldeia, o certo não é fechar com o errado Sem mim, se for seu amigo Vai pra casa do caralho! Isso é batalha da aldeia, o certo não é fechar com o errado Sem mim, se for seu amigo Vai pra casa do caralho! Tá legal! Tá bonito, cara! Ei, 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 ei Ei! Sabe que eu faço rimar, né mano? Vou provando que é seu bigode Mas cê sabe que eu faço rimar, o bagulho é louco que é sem neurose Até porque cê sabe, meu mano, que rimando não vai ter alvoroço Eu não respeito seu bigode, hoje é chute na cara do moço Mano, essa é a fita, meu mano, vou provando que eu faço flow Ei, tá ligado que sou verso por isso, meu mano, que eu faço show Tá ligado que eu faço free? Mano, claro que eu faço free Ele falou de matemática, sua burrice é elevada por pi Ah, ah! Falou do bigode Diz Jeff Pivete Meu bigode é de Tiago com minha rima, domino para o oeste Você vai te falar, na moral, você desacata Fale-se um número, sobreviveu a escassez acontecendo de esparta Cê tenta bater de frente, você nunca vai se cria Cê vai rimar comigo, mas cê vai ficar sempre na sua agonia Porque você rimar muito, nunca vai ser periferia Só fala merda com merda, mas eu se mostro sem usar o poesia Ele falou da minha agonia, cê sabe mano, não sou escroto A minha agonia, mano, é ver minha mãe lavando louça na casa dos outros Mano, essa é a vida, por isso que eu to aqui pra representar Sabe que essa é a parada, por isso essa é a história, eu vou mudar Mas explica a parada, eu acho que cê não viu A agonia da minha alma é um bifleste pra dominar o Brasil O que cê quer falar, parceiro cê é vagabundo Cê é cardicaria assim, vindo do santo, para o mundo Dominar o Brasil, cê sabe que é na palinha Ele só grita pra você, dominando o Brasil com seu amigo putinha Nunca nessa vida, quer dominar o Brasil Então os dois se juntam contra mim, vai pra puta que pariu Vou te explicar, porque eu grito desse jeito Pra bala cair, tudo é bom silenciar o tiroteio Ei, cê não vai é vagabundo, grito pra caralho Ei, 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 ele falou do tiroteio, mas cê sabe essa é a proposta Ele vem de pistolinha, só que os papai tá de grossa E ei, essa é a vida, cê sabe meu mano, e mano não treme Isso é tiro de longe, é grossa e AWM Deixa eu te explicar a parada, por isso você não arruma nada Cê tá arrumado com peça, minha lírica é mais afiada Você pode falar as parada, por isso você é um qualquer Eu te ganho só com intelecto, me chamo de Chico Xavier Aê rapaziada, quem acha que o CH foi superior nesse round? Barulho e mão pra cima! Giggs! Por você e CH, CH e Cavati, próxima fase! Tchau! 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 Tchau!